A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera-a aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento da seguinte correspondência, o ofício dos professores designados de Passos, encaminhando a baixo assinado, pedindo a continuidade dos contratos de designação dos professores da UENG de Passos para o ano de 2018. Segunda fase, discussão e votação de proposições que dispensam a apreciação do plenário. Projeto de lei nº 4.405, barra 2017, em turno único, do deputado Antônio Jorge, que declara de utilidade pública, associação educativa de Janaúba, só educar, concede no município de Janaúba. O relator da matéria, deputado João Vítor Xavier, opina pela aprovação do projeto na forma apresentada. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. Em votação, o projeto de lei pelo processo nominal. Como vota a deputada Ione Pinheiro? Pela aprovação. Como vota o deputado Dirceu Ribeiro? Pela aprovação. A presidência também vota pela aprovação. Está aprovado o projeto. Sobre a meta do parecer de redação final do projeto de lei nº 4.312, barra 2017, do deputado Bosco. Em discussão, o parecer. Encerra-se a discussão. Em votação, o parecer. As deputadas e o deputado que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o parecer de redação final. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento e discussão e votação de proposições da comissão. Indago a deputada Ione, o deputado de seu Ribeiro, se tem alguma matéria a ser apresentada nessa fase. Com a palavra, o deputado Ione Pinheiro. Sim, presidente. Boa tarde. Boa tarde, deputado de seu. Boa tarde, presidente. Deputada Celise. Nós já estamos chegando ao final do ano, Celise, e hoje eu tornei a receber vários prefeitos reclamando da falta de pagamento do transporte escolar. Eles gostariam de ver se poderíamos fazer uma reunião aqui, chamarmos a própria secretária de educação, o secretário de fazenda, porque em dez prestações só foram pagas cinco. E é verdade que as prefeituras já não estão aguentando mais esse aperto financeiro que elas estão vivendo. E isso vira uma bola de neve. Eles vão ficando comprometidos com os próprios, com os empresários da cidade, da região deles. E a outra coisa também que eu gostaria de ver com você, de nós realizarmos uma visita, de agendarmos a nossa visita a uma escola de tempo integral do Barreiro, ainda este ano. Está certo. Eu vou pedir à assessoria da comissão que a gente providencie a agenda da visita na escola do Barreiro, e você quer apresentar um requerimento, convidando... Um requerimento para nós fazermos uma reunião, convidando a secretária da educação e o secretário da fazenda, porque eles vão fechar um ano. Os prefeitos têm que cumprir os compromissos assumidos. E é um absurdo. Você pensa bem, dez prestações do transporte escolar, eles receberam só cinco prestações. E isso está, como dizem, inaceitável dentro dos municípios. Então, eu gostaria que a gente fizesse um requerimento, aprovássemos, convidássemos dois secretários para estarem aqui presentes, porque tem que dar uma solução a esse impasse que as prefeituras estão vivendo. Você imagina hoje, as prefeituras hoje, passando dificuldade como estão, hoje, você pensa bem, hoje, hoje eles não tiveram repasse do dinheiro do ICMS. Esse dinheiro é das prefeituras, é um direito dos municípios. Isso não é a favor nenhum que o governo nenhum está fazendo, não. Hoje, já não teve esse repasse. O dinheiro da saúde também, que vem do governo federal, não está sendo repassado aos municípios. O transporte escolar, as escolas têm sofrido com a falta também do repasse do dinheiro da merenda escolar. Então, nós poderíamos fazer uma reunião aqui, dando a chance dos prefeituras virem, mostrarem o que eles estão passando, com a presença do secretário da Fazenda, com o do secretário Odair, da própria secretária Macaé, porque cinco prestações o ano acabou. São dez pagamentos do transporte escolar. As prefeituras só receberam cinco, e isso nós não podemos admitir. Os prefeitos estão vivendo aí, deputado Dirceu, com pires à mão. É um verdadeiro sufoco que as prefeituras estão passando, e nós não podemos deixar que a educação seja sacrificada. Certo. Então, deputado Ione, apresenta o requerimento para uma reunião. Seria audiência pública? Sim, uma audiência pública. Para uma audiência pública, com a presença da secretária de Estado de Educação, o convite para a presença da secretária de Estado de Educação, convidando também o secretário de Estado da Fazenda para tratar do assunto de transporte escolar. E do governo também, o secretário de governo. E também o convite ao secretário de ouvir. Com as prefeituras, para elas terem a chance aqui de expor o drama que elas estão vivendo. Porque é um drama. Eles têm que fechar a conta, final de ano, têm que fechar as contas da prefeitura. Eles querem pagar o que eles devem, o que eles contrataram durante o ano, e depois ninguém quer ficar devendo ninguém. Então, acho que é um direito das prefeituras e é um dever, uma obrigação do Estado. Está certo. Enquanto as meninas formalizam o requerimento, eu vou passar a palavra para o deputado Dirceu Ribeiro e, na sequência, para o deputado Sargento Rodrigues. Obrigado. Excelentíssima senhora presidenta da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia. O deputado que isso escreve, requer, nos termos do artigo 103, parágrafo 3º B, do Regimento Interno, seja formulada uma manifestação de pesar pelo falecimento do doutor Eugênio Clem Dutra. Requer, ainda, seja dada ciência dessa manifestação aos filhos do doutor Eugênio Clem Dutra, 6º ofício do cartório de regiço de imóveis na Rua dos Inconfidentes, 914 funcionários aqui em Belo Horizonte. Sala das Comissões, 27 de novembro de 2017. Precisa da justificação? Está com o barco? Não, precisa não. Em votação, o requerimento do deputado Dirceu Ribeiro. Senhores deputados e senhoras deputadas que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Pela ordem, presidente. Com a palavra, pela ordem, o deputado Sargento Rodrigues. Presidente, também um pedido de providências, apenas um pedido de providências. Excelentíssima senhora presidenta da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, o deputado que eu subscrevo, requer a vossa excelência nos termos regimentais, seja encaminhada à governadoria do Estado, à Secretaria de Estado de Educação e à Universidade do Estado de Minas Gerais, UENG, pedido de providências para solucionarem de imediato a situação dos docentes da Universidade do Estado de Minas Gerais, especialmente da unidade de passos, onde a comunidade acadêmica está sendo prejudicada, com a alternância de professores, interrupção das aulas e dos projetos de pesquisa e extensão. Conforme a base assinada é anexo, verifica-se que os docentes solicitam que, enquanto não realizado o devido concurso público, os professores permaneçam em seus cargos, garantindo a continuidade e a qualidade das atividades pedagógicas. Ressalta-se que, desde 2014, enquanto aguardam a abertura de concurso público, os professores participam de processos seletivos e simplificados, que, ao final, causam mais transtornos que dê benefícios aos alunos. Assim, diante dos postos, conto com o apoio dos pares para aprovação do requerimento. É um pedido de providência, senhor presidente, apenas isso. Em votação, o requerimento do deputado Sargento Rodrigues. Senhores deputados e senhoras deputadas que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. A presidência suspende por alguns minutos para o término do requerimento do deputado Ione Pinheiro. Bate para mim, que eu... Eu vou ter que botar o requerimento do deputado também, ou já vou botar isso? Isso aqui é o... O anexo, que vai acompanhar e... Obrigada, está bem. Qual o ok? Você te migra, não é? Vocês estão um correto de software. Mas eu estou com a minha... Mas eu vou precisar de você para abrir outra comissão. Aliás, você... O juro vai lá. O seu redor. Eu vou só ali para o... Qual você quer abrir? Onde quer? Qual é o problema? Segurança está onde? Aqui mesmo? Pode ser aqui mesmo? Qual você quer abrir? Segurança. Você não me quer. Não, não, querido. O problema é que... Quer é que, né? Quero, sim. Porque três é o bastante, senhor, entendeu? É, porque já nós estamos com toda a gente aqui. Não, três é o bastante. Não, depende. O deputado e o deputado que este subscrevem requer, nos termos regimentais, seja realizada a audiência pública nesta comissão, para debater a situação dos repasses referente ao programa de transporte escolar para os municípios. Convidando-se para a reunião a secretária de Estado de Educação, o secretário de Estado da Fazenda e o secretário de Estado de Governo. Em votação, o requerimento. As senhoras e deputadas e os senhores deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agrada essa presença dos parlamentares. Convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. A carteira que eu comecei, mas não espetá-la, não.